Para a gente começar essa festa, pessoal, para a gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns Ricardo, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas para ele Vai me bater para você, meu Brasil! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas, palmas para a minha senhora! O meu Deus do céu da participação de todos, palmas para a galera! Mas eu queria organizar vocês, Ricardo e Zeira, dá um passinho para frente Isso, aí legal, agora junta bem, pessoal, tá bom, tá bom, aí tá legal Agora junta todo mundo Eu quero que o Ricardo realmente sinta-se abraçado por vocês Ricardo, é muito engraçado porque Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor A reação que as pessoas têm É literalmente essa que está rolando As pessoas estão olhando para você, para mim, para o meu carro E a maioria devem estar pensando assim Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mal Não é isso? Tem aquelas mulheres que falam assim, ó Se eu recebo um negócio desse, eu nem saio Tem aqueles homens que falam assim Se minha mulher faz um negócio desse, para mim eu nem apareço Eu vou te falar uma coisinha, Ricardo Esse tipo de homenagem não é qualquer mulher e não é qualquer homem que recebe Porque mulher hoje não depende de homem nem para sentir prazer Esse tipo de homenagem só realmente um homem que sabe como tratar uma mulher Tem o privilégio de receber Eu particularmente, se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal Eu sempre falo que um carro decorado soltando fogos e entregando presente Você contrata qualquer Zé Ruela, ele vem aqui e faz isso em 15 minutos Minha proposta não é essa A minha proposta é de algumas formas Pegar todo esse carinho, respeito e amor Que essa mulher tem por você Que os seus amigos tem por você E transformar isso E transformar isso em algo visual Eu particularmente gosto de fazer uma loucura de amor Da forma como eu gostaria de receber Tem tanto marido Zé Ruela Que a mulher faz aniversário O cara vai lá e compra um fogão A mulher faz aniversário O cara vai lá e compra uma geladeira Reforma a cozinha Dá um micro-ondas Compre um air fryer Ainda tem a cara de pau de olhar pra mulher e falar assim Gostou amor, é pra você E isso não é presente pra mulher Isso é presente pra casa Você quer dar um presente pra mulher Nem que você leve ela pra tomar uma cerveja no boteco Mas é um presente Pra ela Aonde eu quero chegar, meu amigo? O cara pra receber esse tipo de homenagem Tem que ser bom pai Bom filho Bom amigo Bom namorado Bom amante Bom futuro Por isso Eu acho que seus pais, cara Seus pais devem ter muito orgulho do homem que você se tornou De verdade Parabéns de verdade Parabéns por ser tão amado Merecedor da sua homenagem Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família Amor, amizade Principalmente Principalmente Por compartilhar a tua vida com uma mulher que vale a pena Mas o tão raro nos dias de hoje, meu amigo Às vezes tem mulher que se relaciona com um homem E a mulher chega pro cara e fala assim Você me ama Aí os nevam e ela fala Eu não preciso falar, você sabe Porra Se a mulher tá perguntando Ela só quer ouvir Eu te amo E os caras às vezes não entendem Não entendem o que é um relacionamento feliz O que é um relacionamento alegre É muito engraçado que se você olhar a sua família e a minha E olhar o mais cafone e o mais brega Você pode ver que ele é o mais feliz É o que tem o casamento mais longo É o que não brinca de casinha E por quê? Porque olha o amor com amor Não com deboche Parabéns Esse é o meu comentário Esse é o meu comentário Com muito carinho E o seu amor pra você Hoje é o seu aniversário E eu Que sou uma das pessoas que mais torcem pela sua felicidade Estou aqui só pra dizer a você que eu te amo muito E que sou muito feliz Por ter você fazendo parte da minha vida Cada dia que passa Fico mais encantada por esse homem que mudou a minha vida Trouxe até o meu coração Esse sentimento capaz de remover qualquer barreira De eliminar qualquer obstáculo Você A razão da minha felicidade E hoje O dia em que celebramos a sua vida Gostaria de te agradecer por fazer parte da minha existência Da minha história Saiba que torço pela sua felicidade E espero estar perto de você Em todos os momentos da sua vida Sejam eles alegres ou tristes Quero te apoiar em todos os seus objetivos Estar ao seu lado pra tudo o que você precisar Que hoje O seu dia Seja repleto de ótimas surpresas Que a partir de agora Todos os seus sonhos se realizem E que em seu caminho Não exista o impossível Parabéns Um beijo carinhoso E tenha um feliz aniversário Para dar atenção Que o nosso homenageado merece Eu queria que vocês cassem mais juntinho do Ricardo Não tá mais aí pessoal Vocês tão muito dispersos Quero que ele realmente Tinta-se abraçado por vocês A dedicação pra te dar esse presente Ela foi tão intensa Foi tão especial Tudo que você tá vendo e ouvindo Tem o próprio pessoal do seu amor Mas uma das coisas mais legais Que eu achei da parte dela Eu não ia falar Mas como meu nome é Nelson Nome de fofoqueira Eu vou falar Foi em nenhum momento Que ele brilhar Mas a todo momento Compartilhar os presentes Com a tua família E com os teus amigos Só se quiser Você já mostra A mulher com quem você se relaciona Mas Eu vou te falar uma coisa Ricardo Eu tenho um canal no Youtube Com mais de 100 mil inscritos Você viu lá né amigo Eu tenho um canal no Facebook Com mais de 136 mil seguidores E vídeos na internet Com mais de 20 milhões de acessos Por que que eu tô te falando isso? Ó tchauzinho ali ó Estamos ao vivo do Facebook Eu tenho um recadinho pra você Você sabe que Quando eu faço loucura de amor Ricardo Eu as vezes até Acabo sendo muito repetitivo Nas coisas que eu falo Porque é realmente o que eu acredito E eu gosto muito de compartilhar o que eu penso Na hora de realizar as minhas loucuras de amor Mas uma coisa que eu achei muito legal Foi, eu tava conversando com o seu amor Pelo WhatsApp E aí eu combinei com ela Eu falei assim, olha, me manda uma cartinha Ou então me manda algumas informações Pra gente criar uma carta pra ele e tal Enfim Ela me mandou algumas informações suas Cara, é uma carta, velho Então eu não vou nem Eu vou simplesmente reproduzir O que essa mulher pensa teu respeito E é mais ou menos assim A gente se conheceu Porque eu fui trabalhar na empresa Ele foi trabalhar na empresa que eu trabalho Eu era líder e por esse motivo Todos que entram Eu era apresentado E quando o chefe dele me apresentou Ele de imediato eu me encantei Meu Deus E como eu sou muito brincalhão Eu disse na frente dele Até que enfim Entrou um homem bonito E eu disse pra ele Muito prazer Você vai ser o meu marido E ele ficou todo vermelho E foi bem assim mesmo que começou Até ele resolveu me chamar pra sair Até que enfim, né Eu tava em um momento muito difícil Porque Não foi fácil pra mim Tive uma outra história E Tô desiludida Eu não queria me apaixonar de novo Não acreditava mais no amor Tava até entrando em uma certa depressão Mas Pedi muito a Deus Pra que ele me desse A oportunidade de ser feliz E quer saber Ele me ouviu E caprichou Ele me tirou de uma depressão Só com um sorriso Com esse sorriso que ele tem Ele me trouxe alegria Vontade de viver E o mais importante Me deu dois trezentos Que são lindos Que são os filhos dele E graças a Deus A gente se dá muito bem Eu também tenho um filho E eles Todos se dão bem Graças a Deus Eu falo isso com certeza Porque ele é o homem certo pra mim Eu sou muito feliz com ele Com a família que ele me apresentou Eu amo essa família Nós somos em cinco Eu, ele, os dois filhos Ele, a Karen, o Tiaguinho Meu filho Alex E eu sou uma mulher Completamente apaixonada por ele A gente A gente tá junto Há alguns meses Mas pra mim É como se fosse uma eternidade Amor Eu tô fazendo essa homenagem Pra você Não é pra você Se sentir o homem Mais envergonhado Da Zona Oeste Mas é pra você sim Se sentir o homem Mais amado do universo E essa foi a forma Que eu encontrei Pra te dar um presente E ficar pra sempre Em seu coração E em nossas memórias Feliz aniversário Pode bater uma palma aí Pessoal Vai dormir Vai dormir Pela do outro Ricardo É o que melhor 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 Lindo Eu vou fazer uma coisa Diferente aqui Ricardo Seu pai e sua mãe Estão aí Cadê? Queria chamar os dois aqui Vem cá Vem aqui Pertinho de mim Tem uma árvore aqui Um galho aqui Mas não vai atrapalhar A gente não Costa aqui do meu ladinho Eu acho que o maior patrimônio Que o pai e a mãe Podem ter na vida São filhos que a gente Possa se orgulhar E vocês têm esse orgulho E é muito legal Quando o filho da gente Encontra uma pessoa Que vale a pena E eu acho que vocês Têm esse privilégio Então Olha para esse presente Que a vida deu para você Minha amiga E desejo um feliz aniversário Para o Ricardo Eu vou te dar uma moral Quer ver? Vamos para o avó Filho Feliz aniversário Tudo de bom para você E que você realmente Seja feliz Ao lado da Sheila E seus filhos Beijo, filha Oh, filha Feliz aniversário Deus te abençoe E que muitas emoções Virão ainda pela frente Achei que ele ia falar assim Pau que você me deve Vai lá e dá um beijo no filhão Pode bater pra você Muito bom Eu queria chamar agora Os filhos do Ricardo Mostra aqui Chega mais aqui Vem cá Mostra aqui do meu ladinho Confia em mim Confia em mim Vem cá Vem cá Como é que ele chama? Alex Chega mais aqui Vem cá Confia em mim Costa aqui Isso Vem cá Encoste os três aqui Cadê o filho da Sheila também? Está aqui? Eu vou dar uma dica pra vocês E de verdade é de coração Eu sempre falo Você quer saber o verdadeiro valor do abraço de um pai? Pergunte ao filho que não pode receber esse abraço Você tem esse privilégio? Você tem esse privilégio? Você tem um papai do coração Que adora você Então não importa se é um discurso Não importa se são três palavras Fala o que vem do coração Vou dar uma moral pra vocês, hein? Moçava de palma! Moçava de palma! Calma, calma, tô nervosa Eu desejo tudo de bom pro meu pai Quero que ele saiba que eu amo muito ele, né? E é isso, parabéns! Eu desejo um feliz aniversário para o Ricardo Que ele esteja feliz com a minha mãe Agora corre todo mundo lá e dá um beijo no papai! Galera, uma salva de palmas para a Rosetta! Minha amiga, prima, né? Então representa, vai lá Primo, faz só 20 anos que a gente não se vê, né? Faz 20 anos que a gente se conheceu Então, fazer essa homenagem hoje para você Com toda a minha família Com os meus filhos Com os meus pais Com os seus tios Com a sua família Foi imensamente prazeroso Foi espetacular Foi espetacular Foi maravilhoso o nosso dia É... Eu amei te rever Te presentear É... Fazer desse dia Um dia especial Pra você Pra você Pra nossa família silvestre Que estávamos Precisamos Precisando se rever Então Que esse Seja É... O primeiro De vários dias De vários É... De vários Reencontros Parabéns Pela sua Namorada Parabéns Pela sua Família Adorei rever Todo mundo Amo todos Vocês Tia Rosa Tio Walter Que eu sei que está presente Em memória Tio Valdir Eu amo você De todo meu coração Que sempre o falta Tio Valmir Fiquei quietinho Sem beber Hoje Meu pai Meu pai Eu amo você Meu pai No fundo do meu coração Amo você Família Silvestre Vai lá e dá um beijo No primão Pode bater palmas aí Pessoal Muito bom Lindo Sheila Chega mais aqui Minha amiga Agora é a hora Queria que vocês Cassem todo mundo Bem juntinho Junta bem pessoal Todo mundo bem juntinho Uma honra estar aqui Minha amiga Eu sei que no zap Você fala pra caramba Então agora é a hora Respira Olha pro seu amor E fala o que vem do coração Vou te dar uma moral Quer ver Palmas pra cheira Cadê a aliança Cadê a aliança Tio Então não tem como não falar muito no zap Porque se for pra falar dele Eu vou ficar aqui horas e horas Mas realmente Você chegou na minha vida No momento que eu mais precisava Só quem sabe aquele que tá lá em cima E eu valorizo muito família Muito, muito mesmo Então assim Tô muito feliz por esse momento Eu sei que você quer me matar Mas não me mate Eu ainda quero causar Igreja, vel, tudo Direito a tudo Mas assim Antes de tudo Queria chamar minha sogrinha Linda, maravilhosa Palmas pra sogrinha Vem sogrinha linda Ó, uma pequena lembrança pra senhora Pelo tempão que a senhora esteve comigo Aqui a gente organizando Essa baguncinha gostosa Um carinho Tá? Muito obrigada mesmo Porque se não fosse a senhora Eu jamais teria conhecido esse rapaz Esse mocinho Que roubou meu coração de verdade Não estou de brincadeira E é isso Obrigada, professora Pois é amor Não fique bravo comigo Espero que você tenha gostado do carinho Ter recebido sua família Muito obrigada Tios Todos De tia Prima Maravilhosa Karen Minha linda Meu bebê Alex Tiaguinho Meu gatinho Meu filhote mais novo E é isso Obrigado Por você estar na minha vida Obrigado Por fazer meus domingos Maravilhosos E espero a gente Continuar muitos e muitos anos juntos Te amo Vai lá e dá um beijão Pode bater palmas aí, pessoal Muito bom Eu acho que o Ricardo tinha que agradecer Vocês não acham, não, galera? Acho que tem que fazer um desculpe Chega mais aqui, Ricardo Vem pra cá Vamos pro Ricardo Parabéns, cara Parabéns pela família Você merece Queria que você agradecesse o presente Essa família linda que você construiu Pessoal Palmas pro Ricardo Sacanagem, hein, meu? Bem, faz muitos anos que eu não vejo toda a minha família assim Reunida Muitos anos mesmo Faz mais de 20 anos Hoje pra mim Um domingo muito especial Deixei o show de rock Poxa, mãe Ainda bem que o Palmeira jogou ontem Ver todo mundo assim Reunido pra mim é uma felicidade muito grande Amo todos vocês Obrigado pela homenagem maravilhosa Nunca tive assim Um presente desses assim Muito louco Eu mesmo Tô muito feliz hoje Obrigado mesmo De coração Amo todos vocês Vai lá, juntinho da sua família Bora cumprimentar o Ricardo Olha aí, galera Cumprimentando o nosso homenageado Agora é o seguinte galera Eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz Salta a voz Eu não sei se você já ouviu 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 E o Ricardo nada! Então sabe que é? É FIC! É FIC! É hora! É hora! É hora! Tá tendo forma fechante aí galera! E quem não cumprimentou, cumprimenta o Ricardo aí galera! PELA! PELA! A vida ajuda de você Neste caminho, mas não me nunca vi Eu não sou o meu corpo e bagunça As novidades desde que o meu olhar Foram fechadas por mim de valor Mas foram fechadas por mim de valor Eu não vou fechar o meu amor Eu te quero hoje e amanhã nem mais Tem que ser prazer, te esquecer a mais Eu não vou querer me valer de amor Eu não vou ficar assim, sim, não Eu te quero hoje e amanhã nem mais Tem que ser prazer, te esquecer a mais Parabéns meu amigo por ser tão amado e merecedor dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade Quero agradecer a você, chega obrigado pelo carinho, pela confiança Galera, pra encerrar essa homenagem Um abraço de cominha do Ricardo Amém galera, tchau pessoal Eu não vou querer me valer de amor Eu não vou ficar assim, sim, não Eu te quero hoje e amanhã nem mais Tem que ser prazer, te esquecer a mais Eu não vou querer me valer de amor Eu não vou ficar assim, sim, não Eu te quero hoje e amanhã nem mais Tem que ser prazer, te esquecer a mais Eu não vou querer me valer de amor Eu não vou querer me valer de amor Eu não vou ficar assim, sim, não Eu te quero hoje e amanhã nem mais Tem que ser prazer, te esquecer a mais Eu não vou querer me valer de amor Eu não vou ficar assim, sim, não Eu te quero hoje e amanhã nem mais Tem que ser prazer, te esquecer a mais E aí E aí Tem que ser prazer E aí